Bem gente, bom dia! E eu estou já com meu arquinho! Ai meu Deus! Ó, deixa eu mostrar pra vocês o que eu já tô arrumando. Aqui está a minha televisão, né? É, a minha internet é da Somos City. Ficava um roteador aqui, eu tive que tirar. Porque tava perdendo muita qualidade da internet. Fiquei mudado, né gente? Fizeram atualização na internet. E mudaram esse negócio de coisa. Aí, eu vou aproveitar, vou trocar os dois cabos da EMI. Tá com defeito nessa televisão, né? Olha aqui. Penilongo! Penilongo! Falo nada! Falo nada! Gente, eu amo esse móvel, mas as pessoas que trabalharam na loja fizeram esse rombo aqui. Foi uma decepção. Eu quase chorei, tá? Mas fazer o que, né? Tem que perdoar sete vezes mais. Sete vezes mais! Ai meu pai, deixa quieto. Eu vou ajeitar aqui, vou mostrar pra vocês. E vou botar roupa pra bater. Por que que esse celular tá nevado? Cruz! Olha só como é que eu tô! Ai, ai, ai! Deixa eu virar pro lado de cá. Ah não, é por causa do branco, ó. Eu achei que tava até sujo. Oh! Falo nada! Estou como! Olha! Andrógena! Andrógena! Aqui. Tá mais ou menos assim, ó. Já coloquei tudo no lugar. E eu vou... Olha! Eu vou botar o robô pra aspirar, né? Aí assim, gente, ó. Ali... Eu tenho que passar uma tintinha ali. E minha parede não tem, Gê! Se eu não estou nem aí. Ah! Ai, meu pai! Mas ficava um roteador ali e eu tô aqui, ó. Eu também vou ter que passar uma tintinha, né? Vou ligar os meninos. Mas eu vou fechar a porta primeiro. Eu tenho que juntar aquele lixo ali, né? É... E vou ver como que o VAP vai funcionar, né? Ui! Ele está funcionando. Mas... Eu vou saber agora, né? Falo nada! Seguinte! Hoje eu vou fazer uma lavagem diferente, ó. Vou fazer uma pré-lavagem, mas... Em estilo lavagem rápida. Aqui tem, ó. Shortes! Tá? Vamos ver como que vai agir. Ai, meu Deus! O toque das coreanas! Ai, eu adoro! Eu adoro! Eu vou no rápido. Pra tirar o grosso, né? Mas aí sem centrifugação. Não, gente. Deixa eu ver um programa, assim, mais... É... 40 minutos... E molho. Depois eu vou na lavagem normal. Não, vai demorar muito. Vou deixar isso mesmo, ó. Lavagem diária. 40 graus. Sem centrifugação. E sem enxágue extra. Tá? Pra tirar o grosso. LG. Ai, meu Deus! Tem que conectar a bichinha na rede Wi-Fi de novo. Eu vou ligar o turbo 59. É... 30 graus. Ela não dá opção de zero centrifugação. É uma ordinária mesmo, hein? Vai assim mesmo. Né? Ai, olha aqui, gente! Olha aqui! A criança trabalhando, ó. Olha! 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 Eu quero fazer isso. Porque essas roupas, assim, estão muito tempo sem lavar. Aí, o que que acontece? Eu quero fazer uma pela lavagem diferente. Porque... Pra não dar cheirinho, né? Eu fiquei meio atrasado. Aí, vocês já viram. O tempo ficou meio chuvoso. Não rola. Não rola. Ei, Andréia Feitosa! Um beijo, gata! E o que que o Bernardo tá fazendo? O boy pira, se ele ver isso. Ele pira, mas o ar está começando a soltar água pela frente de tanta sujeira. Né? Né? Falou nela? Eu tô mandando uma coça, gente. Olha isso daqui. Misericórdia, hein? 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 Olha só isso! Olha a diferença! O boy pira. A cara da gata, ó. Cheia de pelo. Ai, meu Deus! Eu tô horrível! Olha ali, pelo menos, como que ficou o ar, ó. Assim, ficou bem melhor do jeito que tava, né? Eu não consigo limbar, mas meu braço tá doendo. Eu queria muito ter um compressor. Mas eu vou arrumar um compressor. É bom pro boy ver esse vídeo e arrumar. Olha o tanto de sujeira. Só Jesus pra ter misericórdia, né? Vou voltar tudo pro lugar e vamos continuar com os trem. Chamei o boy pra vir aqui em cima, né? Agora que o ar tá funcionando, aí ele não vai falar nada, né? Aí vamos ver qual vai ser a atitude dele e a reação dele. Gente, eu chamei o boy pra vir, né? Porque eu fiquei com medo. Porque é o seguinte... Ai, meu Deus! É escuridão! É... Eu ia ter que chamar ele depois que o ar estivesse pronto. Porque ele tem medo. E quando eu desmontei aquele troço ali... Você desmontou tudo pra tirar tudo ali? Na realidade, Francisco, foi assim. Eu tirei aquela casca branca e deixei ele só no esqueleto. O rolo pra tirar ele ia precisar de tirar ele da parede. Como eu fiquei com medo de tirar e perder o gás dele... Aí eu fui tirando com o braço, assim, ó. Com o pincel, do jeitinho que você vai vendo no vídeo. Nossa, essa tá de parabéns. E se você quer algum peso... Acontece, gente. Eu peguei ali, ó. Eu vou até mostrar... Você vai ver no vídeo que vai entrar hoje. Ali eu fui passando o pincel até sair tudo. Passando o aspirador. Passando o pincel até sair tudo. Passando o aspirador. Se tivesse o compressor, como eu falei com o Francisco, que ia me facilitar mais. Porque eu já estou com o braço doendo. E a garganta tá ardendo. Mas isso poupou... Assim, a gente gastar 350 reais de limpeza. Meu pai, você tá de parabéns. Eu estou apaixonada. Adorei. Eu... Isso merece dupla comemoração. Logamente. Deus é de abençoar que a gente vai comemorar com o cachorrão daquele maravilhoso ali do Aipa. Olha! E depois o resto da comemoração fica em off. Olha! Falou nada. Falou nada. Oh, meu Deus amado. Que maravilha. Aí, o que eu vou fazer? Aí, você ensinou o povo todo? Então, eu fui mostrando mais ou menos os passos, mas não fui ensinando que eu fiquei tenso. Ah, depois você me engançado e mostra tudo. Então, é bom a gente dividir, né? E vou mostrar também a do quarto do seu pai. Porque isso daí não tem cabimento, não. Pega pra você ver essa perinha ali. É um pó, assim, é muito... Ai, terrível. Eu vou ter que tomar um banho pra poder fazer comida. Mas não sei o que, né? Nada. Parabéns. Parabéns mesmo. Olha isso daqui. Tá vendo, né, gente? Tá vendo. Falou nada, falo nada. Ah, mas tá bom, né? Pelo menos economizou um dinheiro. Pronto. Almoço pronto, só que aconteceu uma catástrofe. Eu fiz arroz de ervas finas, só que ele é de sacolé, né? Só que aí arrebentou o sacolé. Vai ficar pra próxima pra eu fazer vídeo pra vocês verem. Ele é muito gostoso, tá com cheiro espetacular. Olha! Gente! Mostarda. Feijão. Farofa de ouro. Vamos almoçar? E o Bernardo está como? Daquele jeito, ó. Todo sujinho. Lava-louças ligada. Ó. Olha! O vapor da felicidade. Olha! Olha! E o outro já está me chamando que ele está com fome. Né? Né? E eu vou dar um jeito. Estou aqui plenamente tomando meu vinho Dom Bosco. Bem doce, 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 doce. Melado demais. Mas tá bom, né? Já almocei. E eu vou... Vai pra vocês lá no pé de Amora. Que eu estou juntando a Amora pra fazer uma geleia. Aí, assim, né? Já estou juntando e... Tá sendo difícil. Porque, assim, eu tenho um caso muito sério com a Amora. Mas, assim, eu vou conseguir. Até o ferro eu vou conseguir. E aí? Tecido sintético lavado, limpo. Vamos escolher um. Programa de sintético. É... Antirrugas. Iniciar. Será? 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 Vamos lá, Catamora, gente? Vamos! Né? Tecido sintético lavado, limpo. Vamos escolher um. Programa de sintético. É... Antirrugas. Iniciar. Será? 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 Vamos lá, Catamora, gente? Vamos! O pezinho de Amora... É esse daqui, né? Mas olha isso daqui. Eu sou o picão do picão. Esse eu vou ter que comer. Tá bem suada mesmo. Eu não vou deixar pra passarinho pegar. De jeito nenhum. Né? Falo nada, hein? Falo nada. Essa aqui vai dar uma geleia de Amora pra comer com iogurte, sorvete. Né? Vamos catar as Amoras. Ah, madurinhas. Tem bastante hoje, gente. Olha aqui, que bolotão. Ó. É uma benção. Quem pode ter um pé de Amora é uma benção. Na roça, então, hein? Isso aqui deve lotar. Que é essa aqui, coitada. Ela tá lutando pra sobreviver. Pensa, Deus. Olha aqui. Falo nada, hein? Ali tá cheio, ó. Eu vou pegar todas. Todas mesmo. Ai, eu amo a Amora. Amora é vida. Dá até pra fazer sorvete. Aquele sorvete cremoso. Amoroso. Uma geleia de Amora. Altos drinks. Só o Manuel que fica doido. Botar aquela vasilha de Amora na mão dele, ele come aquilo de uma vez só. É desse jeito. Falo nada. Falo nada. Só fica observando. Aí depois a gente fala com ele assim. Se eu comer uma Amora, Sô Manoel? Não. Me enganei. Que graça, né? É desse jeito. Ai, meu Deus. Tem muita. Graças a Deus. A gente tem que abençoar. Porque isso daqui é uma coisa muito surreal. Muito, 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 muito. Eu nem acredito que eu tô pegando a Amora. Nem acredito. Ai. Elas é meio esperta também. Elas ficam meio escondidas entre as folhas. Ai. Vem, minha filha. Vem. Não vem. A gente puxa assim. Ai, ela vem. As que vêm na mão assim é porque elas estão no ponto de ser puxada. Olha. E assim eu vou enchendo, né? Olha ali. Não falo nada, hein? Não falo nada, hein? Amoras, ó. Olha o tantão. Lá vai crescendo. E eu ia ficar lá estudando jornal. Aquele povo falar de negócio de... É... Aos direitos LGBTQIA+. Aquelas coisas todas. Aqueles políticos. Falando não. Uma ideologia de gênero. Ai. Gente. Falando esse tipo de assunto comigo. Fazer eu engolir determinadas coisas. É me ver igual um cão mesmo. Sabe por quê? É falta de todo mundo. Tanto os LGBTs e os trans. Fazer um movimento a não cisgêneros. Entendeu? Empurrar a água lá abaixo pra eles. Que todas as pessoas cisgêneros. Elas não tem direito de liberdade. Elas não tem direito de trabalhar. Elas não tem direito de viver. Elas tem que ser excluídas. E as portas tem que ser fechadas. Ai. Que saco, né? Nossa. Vamos respeitar a liberdade. A pessoa... Ela é humana. Ela tem o direito de vir e ir. E ser ela quem ela quiser. Ai. Que saco isso. Nossa. Eu fico indignado com uma coisa dessa. Prevido desligar a televisão e vim aqui catar a mora. Pra não fazer geleia. Que eu fico ganhando muito mais. Ninguém merece. Ninguém merece. Mentalidade pequena. Falo nada, hein? Falo nada. Não generalizei todas as pessoas. Eu nem gosto que eu falo de religião comigo. Sabe por quê? Eu já cansei já. Eu gosto de religião. Gosto de frequentar igreja e tudo. Mas igreja que não me cabe. Igreja que eu tenho que me matar. Igreja que eu tenho que deixar de ser eu. Igreja que eu tenho que escutar os outros me empurrando. Que eu tenho que ser hétero. Porque Deus não gosta de feminino. Deus me fez assim. Então eu fico revoltado com isso. Eu não gosto nem de tocar assunto de igreja comigo. Porque eu não gosto. Geralmente quando vem tocar assunto de igreja. Começa a falar coisas que eu não tô afim de escutar e nem debater. Porque primeiro lá Deus não tá condenando ninguém. E segundo. Que é umas coisas que... Ai, misericórdia. Então assim. Quando a pessoa vem falar negócio de igreja comigo. Eu até... Marco pra lá, sabe? Que eu não gosto. Eu fui muito massacrada até aqui, gente. Não mereço isso não. Você entendeu? Olha só que coisa. Eu não posso participar do movimento de uma igreja nem nada. Porque pra eu participar eu tenho que ficar como Lé, ué. Sendo que eu não consigo. Não funciona como Lé. Eu fico dignado com um negócio desse. Ai eu não posso nem ser eu. Porque se eu for eu, eles vão ficar o tempo todo me empurrando. Pra eu não poder ser o que eles acham que tá certo. Eu, hein. Falo nada. Falo nada. Pronto. Desabafei.